Hoje a vontade se expande através do poder de comunicação. Aprende a fazer silêncio para escutar o que sentes, começa a sentir o que precisas comunicar em vez de falar por impulso. A palavra cria, a palavra estende a tua vontade ao mundo. Se falas fé, semeias fé. Se falas críticas, desesperança e julgamentos, semeias tudo isso. Se falas amor, semeias amor. Escuta com atenção, o que te dizes a ti mesmo? O que falas na tua mente? Quando o que sentes, o que pensas e o que comunicas estão em sincronia, a energia ativa-se sozinha, flui em harmonia. Sentes que és livre porque nada obstaculiza a tua liberdade de expressão. Para dilutar na tua mente, escuta o teu ser, sente a tua verdade e se livre como te fez a fonte universal da criação de tudo e todos. Ouves o que pensas, sentes e dizes? Todas as respostas que precisas estão sempre lá. É tempo de assumir o comando do que comunicas, tudo o que transmites produz um efeito, respira e escuta o que vais dizer antes de falar. Respira e escuta o que o universo te comunica todo o tempo. Tudo está em sincronia e em constante evolução. Deixa de comunicar o teu passado e atende a tua vontade no presente. Quando és fiel ao teu coração, a tua boca diz o que o teu coração sente. Escuta o que sentes, o que pensas e o que dizes, o que comunicas. Esse que fala por ti és tu? Escuta o que manifestas com as tuas palavras. A palavra cria, ordena e direciona a energia para que se manifeste e se concretize. Estás a criar o que desejas? Descobre o que está oculto nos teus pensamentos, nas emoções, no teu diálogo interno. Transforma no teu interior o que está oculto. Traz à luz o que para ti era invisível até agora e escuta com a mente desperta. Mantenha a coerência. Com o que informas o teu universo? Utiliza a energia disponível a teu favor sem julgá-la. Mantente leal ao teu propósito e descobre o que te obstaculiza no caminho que escolhes percorrer. Estabiliza-te e manifesta-te atravessando todo defeito. O que sustens na escuridão da negação não te permite escutares a ti mesmo. Revela o que está na sombra e descobre a tua vontade. Decide dar os teus próprios passos navegando com o vento a favor.